Oi Scrappers, eu sou a Tami e eu tenho um blog que é o Scrapbook by Tami e o link tá sempre aqui na descrição do vídeo e eu tô esperando a visita de vocês, tá bom? O vídeo de hoje é em parceria com a Mari e ela tem um perfil lá no Facebook que é o Mari Scrap. Você pode entrar em contato com ela e adquirir essa ferramenta que eu vou mostrar hoje e corre lá no perfil dela que tá tendo uma super promoção de papéis e você pode fazer uma comprinha com ela. Eu recomendo e confio na Mari. A Mari mora lá em Orlando, eu já falei dela algumas vezes aqui no canal pra vocês e ela vem pro Brasil e posta suas encomendas aqui do Brasil. Então você pode fazer suas comprinhas com ela tranquilamente, você não paga envio internacional e não corre o risco de ser taxada. Então essa é a maior vantagem de comprar com a Mari, além de muitos produtinhos legais que ela tem. Hoje eu vou falar pra vocês da Hitwave, eu acho que é assim que fala. É essa caneta de foil, gente. É uma caneta especial pra aplicação de foil e ela é muito legal. Nessa embalagem vem a caneta e 20 folhas de foil. Eu não abri ainda, então eu tô super ansiosa pra testar. Então vamos abrir juntas. Então a caneta é assim. Vem com uma capinha protetora aqui pra proteger a ponta dela. Essa pontinha dela, ela é arredondada, então é bem legal. Tem uma luzinha aqui embaixo, então acho que é assim que você ligar a sua ferramenta, a luz também vai acender. Bem legal, ela é leve, bem levinha. E ela é linda, né gente? Olha a cor, combina com a minha base, ela é turquesa. A minha base também é dessa mesma marca. E aqui, pra ela poder funcionar, você tem que colocar três pilhas. Então eu vou colocar a pilha e já vou ligar ela pra ela ir esquentando, né? Então vamos lá. Ela tem essas abinhas aqui, são abinhas. É só você apertar e empurrar que sai. Então aqui vão duas pilhas pra cima. E desse outro lado é pra baixo. É só assim. Aí você encaixa aqui de novo. Ok, tá? Bem fácil. Aí tá, coloquei a pilha. É só tirar aqui essa capinha protetora. E você vai ligar ela. E aqui já acende a luzinha. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Que tem uma luzinha aqui. Então eu vou deixar ela aqui do lado. Pra ela ir esquentando ali. E aqui é o foil que vem junto com a maquininha. Então esse daqui, gente, ele é um foil específico pra você usar com a caneta, tá? Foil que você tem normalmente aí de outras marcas não funcionam com ela. Então olha só. Olha, até que ele é bem grande. E vem várias cores, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas vem vermelho, azul, pink, prata e dourado, tá? Todas essas cores. Então, vou pegar aqui um azul. Que eu acho que vai dar pra ver melhor. Ele não tem nada de diferente dos outros, tá? Mas eu acho que sim o foil pra caneta é diferente do que a gente usa normalmente, tá bom? Além da caneta, você também encontra os extensos pra poder usar com ela. Tem de vários jeitos e vários desenhos. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem o que eu encontrar, tá bom? Mas a Mari me enviou esse modelo aqui. E também tem um modelo com palavras, que ele é bem bonito. Então esse daqui é o que ela me mandou. Tem esse trigo aqui, um raminho. Tem também essa borda, arabesco, a flor de lis. Tem também cantoneira, uns enfeites, a flechinha. Eu achei bem fofo. Então eu vou usar pra vocês verem com o extensio também. Eu vou colocar uma base de vidro aqui embaixo. Eu tenho esse pedaço de vidro aqui que eu uso normalmente pra carimbo, tá? Mas eu vou usar ele aqui nesse caso, porque como a caneta ela é quente, você não pode usar em cima da sua base normal, tá? A marca também vende uma base própria para a caneta e também pra aquela ferramenta a fuse, tá? Então eu vou colocar a foto dela aqui pra vocês verem. É uma base térmica, ela é própria pra poder usar essas ferramentas assim de calor, tá? Então eu peguei aqui um papel, 120 gramas, sulfite normal, pra poder ver como que ela funciona. Primeiro eu vou tentar fazer essa flechinha aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil. Então eu vou colocar o foil aqui em cima, vou posicionar aqui o papel. Vamos ver como que funciona, gente. Eu tô muito animada pra testar essa ferramenta. Eu, a primeira impressão, eu achei que o stencil ajuda muito na hora de passar a caneta, você não fica com tanto medo de fazer errado. Eu achei fácil, tá? De desenhar aqui, eu achei bem fácil. Agora, eis a verdade, vamos ver. Olha só que legal. Não ficou perfeito, porque é claro, na primeira vez a gente sente um pouco de medo. Mas o desenho ficou aqui, gente. Olha, eu tô passando a unha e não sai. Isso é muito legal. Eu vou tentar fazer de novo. Aqui do lado. Dessa vez eu preenchi um pouco mais, sem medo de errar. Gente, eu percebi que essa pilha não é muito boa. Eu coloquei aqui uma pilha recarregável. Então fica a dica pra vocês, ela não é muito boa. Eu vou tentar com uma pilha normal, sem ser recarregável, pra ver se muda o resultado. Porque a ponta dela não tá esquentando. E como que eu sei isso? Porque a luz aqui não tá acendendo. Tá vendo? A luz tá apagada. Então, essa pilha aqui, ela não é boa. Coloquei aqui agora uma pilha. Nossa, gente. Ficou até mais forte a luz aqui. Então, usem uma pilha normal mesmo, que é bem melhor, tá? Como a flechinha aqui não deu certo, eu vou tentar fazer uma outra. E olha só, gente. Ficou bem mais forte. Realmente, a pilha faz diferença. Eu vou tentar fazer aqui um desenho à mão livre. Ela é muito fácil de usar. Olha que fofo. Quase deu certo. O que eu percebi, quanto mais em pé ela fica, mais a ponta pega. Então, o seu desenho sai mais fácil, tá? Sua chance de não ter erros assim, ela diminui bastante. Olha só. A minha letra, ela não é tão bonita, tá, gente? Então, dá um desconto. Mas é muito legal. Eu peguei um papel preto aqui também, pra poder fazer um teste. E vou pegar aqui o foio prata. Vou usar aqui o stencil de novo. Então, eu vou colocar o foio bem pertinho aqui do canto, pra poder fazer uma cantoneira aqui. Nele, você tem vários jeitos de usar, tá? Você pode usar só pra fazer um risco, ou então, você pode preencher o desenho. Pra fazer o risco, eu acho que o resultado fica mais bonito, tá? E aqui, mais um canto, e dessa vez eu fiz ele um pouco mais grosso. Imagina fazer um convite de casamento, assim, ou um convite até pra vocês mesmo, de alguma festa que vocês queiram fazer. Olha só. Olha só. É muito lindo, muito lindo. Nesse, que é maior, que o desenho é maior, eu senti bastante dificuldade, principalmente com essa parte aqui do stencil, que é mais fina. Então, quando você passa a caneta, ele sai do lugar, tá? Ele faz esse movimento aqui, sabe? Ele sai um pouquinho do lugar. Então, eu fiquei com um pouco de medo de sair errado, e realmente saiu. Olha só. Mas essa parte da cantoneira aqui ficou perfeita. Eu amei. Vamos tentar fazer outro. Olha que lindo que ficou. Ficou bem legal. Ficou um pouquinho falhado aqui no meio. Acho que dá pra ver pelo negativo, talvez. Aqui, ó. Que ficou um pouquinho falhado. Mas é muito legal, gente. Pra você escrever também. Se você tem uma caligrafia bonita, se você quer fazer convites, eu acho um super investimento. Porque não precisa você fazer uma impressão a laser e passar naquela máquina, porque aquelas máquinas, elas são caras, né? Então, essa ferramenta aqui, eu achei legal pra isso. Pra fazer um detalhe, pra, de repente, numa página pronta, você ir lá e colocar um detalhe, sabe? Eu achei que vale super a pena. O foil azul, não dá pra ver direito, né? Mas eu gostei bastante. É um efeito muito diferente que você consegue com uma máquina, assim. É muito rápido também fazer o efeito. Eu achei bem legal. Em relação ao foil, eu achei que esse daqui, que é o prata, ele é mais fácil de pegar do que o azul. O azul eu achei ele... um pouquinho, assim, que você tem que fazer um pouco mais de força pra ele poder escrever, sabe? Mas ele pega bem também, olha. E fica aquele efeito brilhoso. Gostei muito dessa ferramenta, gente. Eu achei muito interessante. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E olha só, o verso do foil, ele fica todo marcadinho, assim. Deixa eu só fazer um teste com uma fita dupla face. Tenho aqui uma fitinha dupla face normal, tá? Só quero fazer um teste aqui pra ver se depois com o restante desse foil aqui, se a gente consegue aproveitar ele. Porque vão ficar umas partes, assim, sem usar, né? E olha só, a gente consegue usar, assim, gente. Eu tenho aqui a minha fita metalizada. Acho que dá pra ver, né? Tá? Então, essas partes aqui que sem você usar, você consegue colar uma fita dupla face e aí você vai ter aqui a sua fita metalizada. Então, dá pra aproveitar todo esse foil aqui. Estes foram os meus testes com essa ferramenta que eu achei super legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, olha isso. Virei a louca da caneta foil. Eu tô brincando muito com ela aqui. Depois que eu parei de gravar, eu fui fazer testes, né? Porque eu adoro ficar brincando pra você. Porque é só usando mesmo e com o tempo e com a prática é que você vai conseguir tirar o melhor da sua ferramenta. Como toda ferramenta, né? Então, brincando e fazendo teste, eu descobri que quanto mais devagar você fazer, não precisa colocar muita força, tá? É fazer realmente devagar, gente. Olha que lindo que ficou esse amor. Aí, depois eu fui brincar mais um pouquinho com esses tracinhos aqui em volta. Tentei fazer uns passarinhos meio esquisitos aqui. Então, quanto mais devagar você fizer, mais bonito vai ficar. Mais certinho vai ficar. Porque eu acho que aquela ponta ali, ela não esquenta tanto quanto uma uma laminadora mesmo, né? Então, gente, e na laminadora, quando o papel tá passando assim, ele passa bem lentamente, bem devagar. Então, quanto mais devagar você passar, mais bonito vai ser o seu resultado, tá? E eu peguei aqui também, eu fiquei curiosa, né? Claro. E peguei aqui pra fazer um teste no papel vegetal. eu amo papel vegetal, eu amo usar nos meus projetos também. Imagina você fazer uma moldura pra uma foto e naquela bordinha que ficar assim você conseguir fazer um poá dourado, um poá de repente vermelho ou pink, porque vem várias cores de foio, né? Então, eu resolvi testar aqui e mostrar também, né? Pra ver se vai dar certo. Peguei o foio dourado agora, O problema, gente, é que como o foio ele tem uma cor, né? E não é translúcido como o papel vegetal, a gente não consegue ver embaixo o que a gente tá decorando mesmo, né? Mas vamos tentar fazer uma bordinha aqui pra ver como que vai ficar. Gente, olha que lindo que ficou! Vocês não vão conseguir ver isso, mas ficou muito lindo! Muito, muito, muito lindo mesmo! Olha isso! Ai, gente, eu amei! Olha, eu acho que assim dá pra ver bem, né? Olha que lindo que ficou! Então, você imagina colocar uma bordinha, assim, de papel vegetal numa foto. Olha que lindo que vai ficar! é muito delicado e é muito rápido e fácil de fazer também. Ai, ficou muito lindo! E eu peguei esse papel aqui de scrap que ele tem várias bolinhas, só que esse, né, gente, é impossível fazer em cima da bolinha bem certinho, mas você pode vir aqui, ó, e fazer várias bolinhas em cima do papel. Eu vou até tirar esse vegetal porque eu não quero estragar ele. mas, por exemplo, for um papel liso, imagina que esse papel verde é um papel liso, tá? Aí eu venho aqui e faço várias bolinhas nele. Olha isso, gente! Eu tô apaixonada pela praticidade dessa ferramenta. Olha, assim vocês conseguem ver bem o foil aqui. Então, se é um papel que você tem liso, que você quer fazer um poá, quer fazer um tracejado, vai ficar lindo, lindo, lindo! É claro que você também pode fazer um estêncil de bolinha, pode seguir um padrão, né, se você coloca, você, por exemplo, pode pegar aqui o seu foil com uma... até usando aqui a sua base como referência, ó, você pode colocar as bolinhas bem espaçadas, aí vai do seu gosto, como que você quer fazer ele. Mas, gente, é muito legal! É uma praticidade enorme, porque você não precisa imprimir uma imagem, aí, colocar o foil, depois passar por uma laminadora, você não tem nada disso, é só você pegar aqui a ferramenta e sair desenhando e fazendo bolinhas aonde você quiser, que fica a coisa mais fofa. Olha isso, um papel todinho com o foil em dois minutos, nem isso, um minutinho. Muito legal, gente! Eu tô apaixonada, tô encantada, de verdade, porque quando você começa a usar a ferramenta de verdade, que você começa a entender como que ela funciona, fica muito mais fácil pra você fazer um review, pra você fazer uma apresentação, então, eu realmente estou adorando essa ferramenta. É muito amor, gente! É muito amor! Olha isso! Olha, se eu faço uma sombra daqui, dá pra ver melhor, né? Gente, ela é muito legal, eu tô encantada! Então, eu super recomendo essa ferramenta pra vocês. Se vocês quiserem essa ferramenta, entre em contato com a Mari, tá? Ó, depois é só desligar aqui e esperar ela esfriar pra colocar a capinha protetora ali da ponta dela, tá, gente? Então, se você gostou dessa ferramenta, entre em contato com a Mari, vai ser o primeiro link aqui nos comentários, tá? A Mari é um amor de pessoa, ela vai te atender super bem. Eu acho que como a ferramenta dessa, você tem mil possibilidades pra poder usar ela. Você pode fazer como eu te ensinei aqui, usando os stencils. Tem também de alfabeto, que eu achei bem bonito, mas a minha preocupação na hora de usar o stencil é realmente porque nessa parte aqui que ele é mais fino, quando a gente passa com a ferramenta perto, ele sai do lugar, tá? Então, tem que ir com a mão muito leve mesmo, pra não encostar aqui e não deformar o seu desenho, a sua forma, né, ou a sua letra, o que você estiver usando. Mas, eu gostei bastante do stencil, porque você pode usar tanto na máquina agora, como em outras ocasiões, tá? E tem uns bem bonitos também, isso daqui é bem legal. E é isso, gente, o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, clica no gostei e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Pra mim, foi uma novidade, de verdade, poder testar essa máquina e ver como é fácil, e eu achava que não ia ficar tão certinho desse jeito aqui. E você passa a unha aqui, você esfrega e não sai, gente, de jeito nenhum, não sai e não tem nenhuma tinta nada embaixo. Então, eu achei muito divertido. Ah, eu vou fazer um último teste agora, só pra finalizar o vídeo. Vou ligar aqui minha ferramenta de novo e vou testar com algum foil que eu tenho aqui, sem ser esses que vieram com a máquina, tá? só pra gente tirar uma dúvida. Eu peguei aqui um pedacinho minúsculo de foil da Hadeswap que ele é próprio pra mink, para a laminadora. Então, eu vou testar aqui pra ver se dá certo também com a caneta. Não dá certo, gente. Ele não transfere. Então, realmente, o segredo tá no foil vendido especificamente pra essa caneta, tá? Olha, eu tô passando muito forte aqui em cima, tá? E não dá certo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas eu fiz vários riscos e pegou uma pontinha ou outra assim, só onde a caneta esbarrava, sabe? Coloquei levemente assim, ó, a ferramenta já pega, já fica a pontinha ali. Então, realmente, é o foil, tá? O segredo está no foil. Então, qualquer outro foil que você tenha na sua casa, não vai dar certo com a caneta. Quando você for repor, tem que ser da própria marca, tá? Para a caneta especificamente. Então, é isso, gente. Agora sim, finalizando o vídeo. Como eu já disse, os contatos da Mari sempre estão aqui na descrição do vídeo. E eu vou fazer um post também lá no blog, vou colocar muita foto pra vocês verem aqui o resultado dessa mega brincadeira. Então, vai lá me fazer uma visita, tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Comenta também se você gostou, o que você achou, se você achou difícil, se você achou fácil, se você compraria ela. Eu fico muito curiosa pra saber o que vocês acham, né, dos vídeos. Então, eu vou adorar seu comentário. Por hoje é isso, fiquem com Deus, beijinhos e tchau! Tchau!